A pessoa da Globosat convidou a mim e a ela para celebrar a inauguração da sala das novas instalações. E eu acho que eles queriam ter uma pessoa de uma geração, outra de outra. Então foi meio casual. E muito rapidamente apareceram algumas canções. A gente fez o Raptimi. O Raptimi Kamalioua logo. E foi aquilo que levou a gente até a fazer esse show. Certas canções não me ocorreriam e eram descartadas. E outras me ocorreram e foram aceitas por mim mesmo porque era para esse show. Por exemplo, eu não cantaria Alegria, Alegria agora se eu não tivesse cantado com a Gado. A minha mãe, cara, é muito fã de Alegria, Alegria. Está andando na rua, eu e ela, ela, vamos cantar, caminhando, quando eu cantar. E ela cantando Menino do Rio é lindo. Fica lindo, não está nem de me meter nunca mais. Aí na última vez eu me meti. Nunca mais me meti. E termina ela cantando Menino do Rio. O Quereris é uma canção com uma letra muito longa que eu não canto há muito tempo. E eu, nos ensaios, eu precisava da letra para cantar. E ela não, ela só atua. Ela não está escrito na porta da cozinha. Está vendo? Por isso que ela saiu direto cantando sem errar nada e ela sem me lembrar direito. A gente tinha dito assim, você vai na Cinemateca, vai ter a Maria Gatua, é uma nova Cássia Heller. Aí fiquei, esperei, a Gatua entrou. Eu achei maravilhoso que ela parecia um moleque, assim. E como pôr ela para trás, parecia um moleque de favela nuvem, assim. Mas tinha um peito grande. E eu achei aquilo, cheguei, era uma... Um droge. É, dava uma mistura interessante. Ela sentou assim, como ela está aí, e cantou mais para uma linha Marisa Monte do que Cássia Heller. Então, era muito bonito, assim, porque muito espontâneo, natural. Eu acho muito legal esse lance do despudor, né? De vestir o que se quer e poder ter liberdade para fazer. De usar o palco de várias formas, de se pintar e de usar uma saia, sei lá. Eu acho que isso está relacionado não só com sexualidade, mas também com expressão artística, sabe? Muito bom, né? Assim é que deve ser. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Abertura